Ao pesquisar o carro elétrico mais barato do mercado brasileiro, deu um carro da Caoa Cherry, o iCar, por R$ 120 mil. Motor de 61 cv, autonomia de 200 quilômetros, um compacto para duas pessoas, poderia eventualmente levar mais duas. E por coincidência, na pesquisa do SUV mais barato do nosso mercado, deu outro chinês da Caoa Cherry, o Tiggo 5X, um utilitário esportivo que custa o mesmo que o iCar, R$ 120 mil. Só que por esse preço ele é muito melhor equipado que os outros SUVs do mercado. Oferece inclusive revestimento em couro, espelhos retrovisores rebatíveis e outros mimos eletrônicos. O elétrico e o SUV com a vantagem da assistência técnica pela rede de concessionários Caoa Cherry.